Isso, agora nós vamos para as perguntas, aí eu convido os nossos três palestrantes para ocupar aqui as poltronas. Alguém tem alguma pergunta? Tiago? Olá, minha pergunta é para o Luciano, o Luciano foi meu colega de profissão. Tudo bem, Luciano? A primeira é, o primeiro ADC, você fez um, tem um manual, não sei nem se você lembra que existe, que é como transformar Open Refining para MongoDB, que é fantástico, me ajudou bastante no que a gente fez aqui em trabalhar com o NOSQR. E a segunda, eu estou há uma semana na Bura Taca da ECA e já comecei a fazer um curso de Open Refining, porque um dos treinamentos que a gente faz é treinar não só os alunos de bíblio, mas alunos de qualquer curso, a, pelo menos, trabalhar os dados de uma maneira melhor. Como que a gente pode fazer essa parceria em relação ao Library Carpet e aí trabalhar junto, usando a Bura Taca da ECA, assim, como base também? Então, acho que a gente tem que formar um grupo para dividir tarefas. Tem lá no Library Carpentry a descrição dos, digamos assim, dos módulos que formam um workshop. O workshop básico, acho que é de dois dias. Então, Open Refining é um dos tópicos. Outro tópico que pode parecer... Eu acabei não falando sobre os tópicos ali, eu botei no slide, mas eu fiquei com preguiça de ver todos os tópicos. Mas, por exemplo, Open Refining é um tópico. Outro tópico é ferramentas de linha de comando do Linux. Oh, tela preta, meu Deus. Não. Na verdade é o seguinte, é muito louco porque a linha de comando do sistema Linux, do Unix em geral, é um sistema de gerenciamento de arquivos e de texto, que tem ferramentas como o Grap, AWK, etc. e tal, e um monte de outras, que você pode usar com uma linha de código para fazer coisas que teriam que servir um programa. Entendeu? Então, é legal as pessoas conhecerem isso. Não porque as pessoas vão ficar usando o dia inteiro aquela telinha preta, não. Mas quando precisar fazer algum tipo de trabalho de limpeza de dados, ali tem. Depois tem usar o Git, tem SQL, agora eu esqueci. Enfim, são dois dias de aula. E o material está pronto, mas os instrutores têm que estudar esse material, fazer um ensaio, sei lá. E eu estou disposto a... Eu sou voluntário para ser um desses instrutores. A gente precisa juntar os outros instrutores e precisa arranjar espaço e fazer acontecer. Não é difícil. A gente não precisa da bênção da Software Capture. É legal que a gente tenha essa bênção um dia. Mas eu acho que, hoje em dia, para ter a bênção, precisa capacitar um instrutor no curso de instrutores deles. E tem uma fila de espera de mais de um ano para esse curso, a menos que a instituição onde o instrutor ou a instrutora trabalha contribua financeiramente com a library, ou com a The Carpentries. Mas eu acho que... Eu conversei com uma diretora lá que me falou que eles estão querendo abrir outras formas de participação. E eu acho que se a gente começar a rodar oficinas de library carpentry aqui, daqui a pouco eles vão arranjar um jeito de abraçar a gente, porque eles vão achar legal. E vão dar um jeito de botar... Não sei o que pode acontecer. Mas uma coisa é, tem instituições como Harvard, que dão milhares de dólares por ano para esse negócio, que podem achar legal bancar uma instrutora brasileira que vai lá fazer o curso. Entendeu? Sei lá. Eu não sei o que pode acontecer. Mas a gente tem que começar a fazer. Não pode ficar esperando. Essa é a minha ideia. Está bom? Eu quero colaborar também. Legal. Mais uma pergunta? Alô? Boa tarde. Meu nome é Luciana Lima. Eu trabalho no Cetic.br, que é um centro de pesquisa do NIC.br, ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. E lá eu trabalho, sobretudo, com uma pesquisa, que é a TIC Cultura, que é uma pesquisa sobre o uso de tecnologia por equipamentos culturais em todo o Brasil. Uma pesquisa quantitativa, nacional e tal. E aí eu queria trazer um dado para dialogar um pouco com a fala do Santarém, porque ele terminou a fala dele falando dessa necessidade dos catálogos das bibliotecas serem disponibilizados em formato aberto, semântico, na web. E talvez o que eu vou trazer aqui é uma espécie de um balde de água fria, porque o indicador que a gente tem da última edição da pesquisa, que foi feita em 2018, ela acontece a cada dois anos, indica que somente 12% das bibliotecas públicas, a nível nacional, disponibilizam o catálogo do seu acervo na internet. E aqui nem estamos falando de formato aberto, nem existe esse recorte, esse detalhamento. Então, a minha questão é um pouco assim, como é que a gente sai desse cenário que a pesquisa indica e chega nesse cenário que o Santarém apresentou, de dados abertos, disponíveis para reuso, enfim, que tipo de iniciativa poderia ser desenvolvida? Claro, capacitação é um eixo importante nessa discussão, mas eu queria ouvir um pouco de vocês como é que a gente sai desse cenário que a pesquisa aponta para um cenário que tem a ver com a palestra do Santarém. Obrigado pela pergunta, acho que é bem interessante a gente discutir isso. Eu sempre acho que aquela história da floresta, que cada um leva, que a pernilhinha está levando baldinho, ela fala a minha parte, eu estou fazendo, sempre é importante, mas que a gente possa ter mais gente levando esses baldinhos também. Eu não tinha acesso a esses números, mas eu sei que a quantidade é bem baixa mesmo de dados publicados, de dados, na verdade, de opaques, e eu acho que a gente tem que começar... Uma das coisas é a formação. Eu acho que isso é superimportante. Esse tipo de evento aqui é uma coisa superimportante, mas a formação também é importante. A gente, no curso de biblioteconomia em Ribeirão, a gente mudou a grade no último 2017. Nós reformulamos a grade. E uma das coisas importantes que a gente compreendeu que deveria ser feita é o seguinte. O curso de bacharelado não tem nunca o objetivo de formar uma pessoa para o mercado. O curso de bacharelado é um curso para permitir que as pessoas tenham análise crítica sobre a área. E não é, assim, salutar que você tenha uma formação técnica de aprender a fazer tal coisa ou aprender a fazer tal coisa. Mas, entretanto, há uma necessidade de que o profissional saia sabendo fazer coisas diferentes. Ou seja, a gente pode chegar num lugar, abrir o portfólio dele e falar assim, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Então, a ideia é que a gente passasse a oferecer disciplinas técnicas e de disciplinas optativas que pudessem dar ao aluno a capacidade de compreender algumas coisas e fazer isso no seu ambiente de trabalho, onde ele está. Então, por exemplo, eu acabei... Eu estive fora do Brasil no último ano e, no tempo que eu estava lá, eu vi a necessidade de criar uma disciplina de análise de dados, por exemplo. Então, um pouquinho do que a gente está discutindo aqui, um pouquinho do que o Tiago faz com maestria, que é mexer com Open Refine, mexer com Python, mexer com análise de dados, compreender isso e tal. E eu propus uma disciplina dessa, por exemplo, para oferecer lá no curso, como a disciplina optativa vai passar a ser dada a partir do segundo semestre de 2020. Então, eu criei uma disciplina de Data Science para Humanas, que é, na verdade, levar o aluno de Humanas para poder compreender esse processo e poder levar isso para a instituição. Eu acho que essa é uma das maneiras de tentar fazer, é tentar ir dentro da universidade, no curso de biblioteconomia, e tentar oferecer algumas disciplinas que não são parte da formação direta, porque eu acho que esse não é o objetivo, mas que constantemente, a cada, sei lá, daqui a dois anos, talvez essa disciplina não sirva mais. Aí se cria outra para dar um pouquinho desse contexto de necessidade atual e esse aluno ter capacidade de levar isso para o ambiente que ele trabalha, para a instituição que ele trabalha, e tentar mudar um pouquinho isso. Eu faço isso na minha disciplina de automação, por exemplo, com o CORRA, então, levar um software livre para os alunos conhecerem, poder, então, o aluno sai de lá sabendo mexer, ele sai de lá sabendo oferecer um treinamento, então, para tentar pegar uma biblioteca pequena, por exemplo, uma biblioteca média, e coordenar um projeto de transformação digital. E aí eu sempre digo nos desafios que é fazer isso, porque não adianta você ensinar mexendo o software, então, na verdade, o software são as últimas três aulas, mas é todo o contexto que envolve isso, a mudança de pessoas, a mudança de ambiente, propor um projeto desses riscos que se tem, quanto que isso custa para a integridade da instituição, para a integridade das pessoas que estão por ali. Então, assim, é tentar preparar esses alunos de graduação, por exemplo, para que eles tenham a coragem do momento de transformação e que eles possam se engajar nesse tipo de projeto. Não só isso, mas, por exemplo, em projetos do tipo de software livre, mostrar para o aluno, por exemplo, o Seno falou um pouquinho, acho que foi o Abel que falou, do bibliotecário programador, eu nem acho que o bibliotecário tem que ser o programador, mas ele tem que ser capaz de integrar uma equipe que faça isso, mesmo que ele não ponha a mão no código, porque, por exemplo, um software livre, ele precisa de documentação, ele precisa de tradução, ele precisa de evento, ele precisa de dez itens que vão além da programação. Então, acho que a gente tem que começar a mudar isso nesses pequenos ambientes, os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, tentar propor esse tipo de coisa. Agora, é muito difícil fazer isso. Agora, eu imagino que, se a gente começa a plantar essas sementes pequenininhas em pequenas hortas, uma hora isso vai florescer, uma hora isso vai acontecer. Então, eu sempre digo que essas iniciativas, para a gente levar esse tipo de contexto para esses ambientes como esse aqui, discutir isso acaba sendo bastante importante. A gente faz pouco isso. A gente tem uma... Como é que fala? A gente está em um cerco que a gente não consegue transpor. Mas eu acho que a gente tem que fazer esses pequenos movimentos. Então, esse projeto do Tainacan, por exemplo, é uma coisa muito legal. Essa questão das disciplinas de websemântica, de análise de dados, esse tipo de coisa, nos cursos de biblioteconomia também são coisas muito legais, são disciplinas mais finais de curso, mas que dão a uma capacidade de fazer esse tipo de coisa. Acho que a linha é mais ou menos essa. E não é um balde de geografia que você falou, não. Na verdade, eu acho que é uma baita realidade mesmo. Eu acho que a gente precisa bastante pensar nisso. Eu acho que... Eu sempre falo isso, que a oportunidade que se tem hoje para quem está formando em biblioteconomia é absurda. A gente está se movendo para um mundo que olha para tudo pela tela e olha para tudo pela internet. Tudo precisa ser organizado, descrito, tudo. O que a biblioteconomia fazia com catálogos de biblioteca há 50 anos atrás está se transformando em tudo. Você vai alugar um carro, você vai fazer... Tudo que vai fazer precisa estar bem descrito em uma telinha desse tamanho. Quem sabe fazer isso? Quem vem da biblioteconomia? Então, assim, a arquivologia também, a museologia também, em outros contextos, mas, assim, esse contexto... A hora que a gente compreender isso e virar a chave, nós vamos perceber quão importante é isso para o mundo atual, no mundo digital, nas coisas como elas estão... Como elas se transformaram. Mas a gente... Eu lembro... A gente tem que levar esses discursos para dentro de sala de aula, discursos de biblioteconomia, a gente tem que levar esses discursos para os lugares que a gente vai falar e falar isso de coração aberto mesmo, das pessoas saberem que isso é de verdade. Não sei se eu respondi. Eu tentei falar um pouco da experiência do que eu tenho visto. Eu gostaria de falar uma coisinha, então. É assim... Eu sei de um aspecto que, às vezes, torna complicado esse negócio das bibliotecas abrirem os opaques, é que são contratos que elas têm com alguma empresa que fornece o software, por exemplo. Não vou citar nomes. Então, aí eu queria trazer uma coisa, uma conversa que... Um dos temas da palestra do Martin Fowler aqui nesse auditório era sobre ética na área de desenvolvimento de software. E, gente, eu tinha uma outra ideia da biblioteconomia quando eu entrei. eu via os grandes princípios da biblioteconomia como a profissão que tem como missão, tem até o juramento do bibliotecário, etc. e tal, quase que um juramento hipocrático lá que fala sobre morrer antes de negar o acesso à informação. Sei lá, uma coisa assim dramática. Tem uma coisa assim, não tem? Eu lembro que tinha uma coisa assim. Só que, na prática, as pessoas tomam decisões desse tipo. A USP fez um acordo com o CVC que fez com que o catálogo da USP não possa ser aberto. Certo? E uma pequena biblioteca pode vender a alma para o diabo dessa forma também. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa começar a ter, como profissionais, uma visão mais crítica a respeito das consequências, às vezes nefastas, das decisões que a gente toma. É só isso que eu ia falar. A pergunta é, dessas bibliotecas que vocês analisaram, quantas tinham bibliotecários? Infelizmente, a gente não tem esse dado. A gente tem o tamanho da equipe, a gente tem a informação, um indicador sobre o tamanho das equipes, mas a gente não consegue dizer qual a formação dessas equipes. O que eu posso te dizer é que, nesse levantamento, boa parte das bibliotecas públicas nacionais são de pequeno porte, com equipes de um até nove funcionários. Mas, enfim, certamente é uma estrutura bastante incipiente de recursos humanos. Ela falou assim, vou falar para o pessoal do YouTube. É só para o pessoal do YouTube saber. Ela falou, a lei que obrigaria as bibliotecárias, aliás, as bibliotecas a terem uma pessoa formada em biblioteconomia, deveria entrar em vigor no ano que vem e não vai entrar. Gente, é o seguinte, essa é uma das... Deixa eu contar até a Trida aqui. Não, é que é o seguinte, onde eu estudei biblioteconomia, esse era um tema que tinha uma parte dos professores ali, que eram militantes dessa questão. Eu, pessoalmente, acho uma incrível barca furada a gente querer conseguir emprego na base de uma regulamentação dessa natureza. A gente tem que ser relevantes. A gente tem que ter o que mostrar em termos de resultados interessantes para a sociedade. mais do que ter um pedaço de papel. Entendeu? Eu nem sabia que a lei nunca tinha entrado em efeito, na verdade. Mas, enfim. Por exemplo, o curso de biblioteconomia aqui, quando eu falava, gente, por que esse curso ainda... Nós estamos em 2010 e o curso ainda chama biblioteconomia. Por que não chama ciência da informação? Não, porque parará, a lei, não sei o quê. Eu acho... Desculpa. Minha opinião é que não é assim que a gente vai fazer a nossa profissão ser respeitada pela sociedade e ter vagas para bibliotecários. Eu concordo com isso, a senhora que eu estou aqui, a senhora que eu estou aqui com essa, a senhora que eu estou aqui com a conta do bibliotecário, que ele não há, que ele não é interessado, que ele não faz, porque, às vezes, nem o bibliotecário tem vagas. É, sim. Está bom. Ela falou que botam na conta do bibliotecário as coisas que não são feitas. Eu concordo, eu não queria dizer do bibliotecário, eu queria dizer o profissional que trabalha lá, sei lá quem tomou a decisão, às vezes não foi nem um... Mas eu era um gestor público que tomou a decisão de comprar o software X e vem com esse contrato que vende a alma para o demônio. E eu nem quis dizer que é o bibliotecário que não faz... Na verdade, assim, o que eu quis dizer é justamente o contrário, que a gente tem um mar de oportunidades e que eu acho que o bibliotecário é o melhor, é o profissional mais preparado para desenvolver essas oportunidades. se a gente for entrar na discussão de discussão do que o bibliotecário faz ou não faz, ou se tem espaço, a gente tem que pegar outra tarde e vir discutir aqui. Eu não vou nem entrar no mérito do que o Luciano falou sobre essa questão da reserva de mercado, porque eu sou totalmente contra a reserva de mercado em praticamente todas as profissões, com exceção de duas ou três. mas acho que o que a gente tem que discutir, na verdade, é o que pode ser feito e como a gente tem que se preparar para poder fazer isso. Eu sempre digo o seguinte, existe um bolo para ser comido e a gente tem condição de estar lá comendo. Se a gente não comer, alguém vai comer. Então, assim, é sempre isso, a oportunidade existe para ser feito. Alguém vai fazer isso. se a gente não se estabelecer para fazer um determinado tipo de coisa, vem alguém e faz. Vem alguém do seu lado e fala assim, você não vai fazer? Não vai nem perguntar. Eu vou lá e faço na sua frente. Então, o que eu digo mais é assim, eu acho que a gente tem um mundo de oportunidades de coisas para se fazer daqui para frente, nesse mundo digital que a gente tem, que a gente tem que se preparar para conseguir desenvolver esse tipo de coisa. O professor falou sobre ciência aberta hoje. O Abel falou sobre ciência aberta é a quantidade de oportunidades que se tem para trabalhar nesse contexto é uma coisa absurda. Desde a organização desses dados para criar os repositórios, para poder guardar esse material, como guardar. A gente tem material de, imagina, a gente tem material da química, da física, da história, são todos materiais diferentes, cadernos de pesquisa, um monte de coisas para serem estudadas, como que você vai garantir que você consiga criar um modelo de gestão de dados. Para fazer isso, você precisa de profissional que conheça isso para fazer esse tipo de coisa. Agora, a gente precisa estudar para ver qual é a melhor maneira de atender esse profissional que pesquisa isso para poder guardar esse dado e guardar esse dado de uma maneira que depois, mais para frente, a gente possa criar indicadores para analisar esse tipo de coisa. Então, assim, são um conjunto de oportunidades. Essas oportunidades precisam ser exploradas. Agora, a gente precisa ir lá, olhar o que precisa ser feito e explorar esse tipo de coisa. E aí, quando a gente consegue compreender, eu não sei, eu escutei uma, tem uma, o Abel talvez possa me corrigir, mas creio eu que nessa solicitação da FAPESP para os planos de gestão de dados, vai haver um recurso nesses projetos para que você contrate um profissional para fazer isso. É isso ou não? Projetivamente. Projetivamente. Oi? Não ainda, mas... Mas é isso, né? Então, assim, olha só. O vazio que tem é bibliotecário de dados. Então, assim, imagina o seguinte, eu estou dizendo que você vai precisar fazer uma gestão de dados, essa gestão de dados para fazer projetos com iniciativa com dinheiro público. A própria fomentadora vai dizer o seguinte, não, mas eu vou pagar alguém para fazer. Então, vai ter um recurso para pagar alguém. Agora, quem vai ser esse cara que vai ser pago para fazer? Então, assim, é uma oportunidade. É uma oportunidade de trabalhar. para ser especialista nisso. Quando apareceu a internet e depois a web, ela foi desenvolvida, obviamente, basicamente, por engenheiros. e, à medida que ela começou a funcionar, houve, vamos chamar assim, um pedido, um clamor das organizações responsáveis pelas redes nacionais, etc., precisamos conteúdos. e foi aí, então, que veio uma demanda, vamos chamar, crescente para o bibliotecário, para as bibliotecas e para os sistemas de informação tradicionais, que funcionavam em computadores ou em bases de dados isoladas. E o fenômeno que houve foi aquele, ok, a gente tinha a carroça, depois a gente inventou o motor. Então, cortou na frente onde estava os cavalos e botou o motor. Então, o que houve, até pouco tempo, até hoje, na verdade, é uma transferência para o meio web do que se fazia em um ambiente de, vamos chamar, computador isolado ou redes locais. O que se está falando hoje e o que eu tratei de insistir na minha apresentação é que a ficha catalográfica, ela continua existindo, só que em outro ambiente. Então, agora, a gente tem que estar, vamos chamar, na web, pensando na web, trabalhando na web. E esse é o grande desafio que a gente tem. E a única maneira de superar esse desafio é, novamente, que as escolas de biblioteconomia, as faculdades, etc., os cursos, desenvolvem, então, essa nova, vamos chamar assim, especialidade, com mecanismos, protocolos, etc., para sair adiante. Então, para, inclusive, fazer bem feito e para que a economia, vamos chamar do investimento que vai se fazer em termos de gestão de dados, etc., tenha, vamos chamar, profissionais responsáveis. Senão, a gente vai ficar preenchendo formulários dos outros, está certo? Que é um mecanismo, vamos chamar, facilitador e centralizador dos conteúdos e que tem como consequência, vamos chamar, um não desenvolvimento de capacidades locais de infraestrutura, que é o que mais a gente precisa para a questão do desenvolvimento e de resolver problemas que a gente precisa, ter capacidade para fazer gestão de informações e conteúdos também voltado para a nossa capacidade, porque a informação que muda é a informação contextualizada, certo? Porque hoje a gente tem praticamente solução de todos os problemas de saúde, etc., de conhecimento atual na web, mas a gente tem um fenômeno chamado no do gap, quer dizer, se conhece, mas eu não consigo contextualizar ou praticar, que na verdade é porque eu não tenho capacidade de fazer gestão de informação, então eu não gero fluxos locais e, portanto, eu não sou capaz de interagir com os fluxos globais. Para os três professores, eu tenho uma questão, o professor Daniel Flores, ele estuda a união do Atom com a arquiva emática como repositórios abertos e softwares abertos para o acesso das informações, tanto em museu como arquivo. Na verdade, ele nasce para ambientes acadêmicos, se não me engano, mas dá para ser adaptado para museus, arquivos e bibliotecas. Vocês concordam, conhecem esse estudo, teriam algo a dizer sobre essa dupla? Qual que é a dupla? Eu também não entendi a dupla. A junção do quê? Eu vou responder e aí acho que ajudo vocês a responderem. Um abraço ao meu amigo Daniel Flores, que ela citou o Daniel e ela fala sobre a junção do Atom com o arquivo emática, que é uma proposta para poder trabalhar a biblioteca. Eu acho que o contexto é super válido. Na verdade, quando vai nesse contexto de Atom com o arquivo emática, está pensando num modelo de preservação. A gente não falou de preservação hoje aqui. Esse modelo de preservação é um modelo super importante. A gente tem que discutir muito essas questões de preservação e é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida. Porque a gente está produzindo tanta coisa e a gente não está preservando que daqui a pouco a gente não vai ter mais acesso ao que a gente fez há cinco anos atrás. Então, o que é no papel está ficando, mas o que está digital daqui a pouco, a velocidade nossa de mudar de plataformas e ferramentas vai nos criar um gap de acesso ao que a gente deixou daqui a pouco há cinco, três anos atrás. Então, assim, é uma super iniciativa. Agora, tem vários contextos em que você pode trabalhar um acervo. Uma das coisas é a questão da preservação. Eu acho que essa iniciativa do Daniel e o Daniel é um cara super dedicado ao que ele está fazendo, eu acho que é um contexto importante, é um contexto que vale a pena avaliar. Aí tem que se analisar, eu não creio que usar o Atom para a biblioteca, para museu, seja talvez a ferramenta mais adequada, eu creio que tem que fazer uma análise, tudo tem que ser feito análise, eu sempre falo isso para os meus alunos, você vai automatizar uma biblioteca, um arquivo, um museu, você tem que analisar o que você quer, qual é o seu objetivo, qual é o seu público, qual é o seu conteúdo que você quer disponibilizar, por que você está automatizando, em qual contexto está automatizando, você está fazendo isso por quê? Você sabe o que você está fazendo? Não, eu vou simplesmente automatizar, não, automatizar é automatizar, agora tem que saber o porquê, tem que estar no seu coração e falar assim, eu quero automatizar isso aqui, porque o meu contexto é esse, o meu problema é esse e eu quero chegar nisso, isso eu não tenho hoje, aí você vai falar, baseado nisso você vai escolher ferramenta, vai escolher o software, vai escolher o processo, vai escolher o modelo, é isso que tem que ficar claro, por exemplo, para quem está fazendo, que para eu resolver um problema, aí eu vou achar a solução para resolver o problema, talvez essa solução seja a solução para um monte de casos, mas para outros não seja, então assim, é muito difícil se analisar uma situação pela ferramenta, na verdade tem que analisar pelo problema, e aí você sabendo o problema, sabendo onde você quer chegar, talvez essa ferramenta se encaixe como às vezes uma outra também se encaixe, é mais ou menos o que eu penso em relação a... É analisar o problema da perspectiva dos usuários, outra área que foi valiosa para mim na Bento Economia é a área de estudos de usuários, aprendi bastante coisas interessantes nessa área lá. Eu queria citar para vocês um livro sensacional chamado Direto ao Ponto de um cara chamado Paulo Caroli, que é consultor na Empresa do Trabalho, mas o livro ele publicou de forma independente, e o Direto ao Ponto descreve uma metodologia que a nossa empresa usa para alinhar a visão de projeto das pessoas que vão desenvolver o sistema com o cliente que está pagando. É uma metodologia com várias atividades, muito interativa, muito bacana, que dura três, quatro, cinco dias em várias maneiras de você organizar, e no livro dele, que você pode comprar, limpa o web lá, ele descreve direitinho as atividades, e você vai ver que é uma coisa muito valiosa. Se você conseguir reunir as pessoas que vão financiar o projeto, vão gerir o projeto, vão desenvolver o projeto em uma sala e fazer aquelas atividades, você vai chegar no final desse processo, uma semana depois, você tem uma visão compartilhada incrível e um planejamento orientado a resultados rápidos para o usuário final. Entendeu? Uma das atividades que tem nisso aí é justamente a questão das personas de usuários, onde a gente identifica quem são as pessoas que vão usar esse acervo virtual. Então, diferentes tipos de pessoas. Quais são as necessidades dessas pessoas? Quais são os caminhos que elas vão fazer? Aí priorizar, etc. Vale a pena conhecer esse trabalho direto ao ponto. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu fiquei curiosa quando você falou sobre a Amazon, que a Amazon é um site que vende produtos, que poderia usufruir de como uma biblioteconomia nesse sentido mais atual funciona. Porque o contexto aqui hoje são organizar sistemas de geração de conhecimento e democratização desse conhecimento. Como é que você está falando que o bibliotecário poderia operar dentro do sistema que está vendendo objetos em vez de disseminar cultura? Meu nome é Lu. Você falou da Amazon? Na verdade, sim. Foi eu ou foi ele? Você falou da Amazon. Ah, está. Não, assim, eu vou responder rapidamente isso aí. Eu vejo, assim, a Amazon é um marketplace. Um marketplace, então, assim, em qualquer lojinha do fundo de casa pode pegar e se inscrever lá na Amazon e vender produtos via lá. Então, quando a gente entra lá na Amazon é vendido e distribuído por Eduardo Santarém em Ribeirão Preto. Então, assim, pode acontecer isso. Quando eu vou cadastrar meus produtos, não só a Amazon, mas, por exemplo, o B2W, o Submarino Americanas, o Shoptime faz isso, o Magazine Luiza faz isso, o Via Varejo, que é Caso Bahia, ponto fritarão, faz isso. Então, tem os marketplaces. Quando você, quando eu vou cadastrar um produto, então, assim, quando eu, enquanto vendedor individual, quero cadastrar um produto nesses marketplaces, o processo de cadastro de produto, ele não está bem organizado. Então, assim, a organização disso é criar, construir um modelo organizacional para que eles consigam caracterizar quando dois vendedores diferentes vendem o mesmo produto, é uma coisa importante para eles, por quê? Porque, às vezes, dois vendedores diferentes vendem o mesmo produto dentro da Amazon, eles não conseguem identificar que aquele produto é o mesmo. Então, tanto na hora de fazer uma consulta para vender, quando um cliente vai fazer uma consulta para vender, para eles venderem, ou, então, na hora de criar um indicador e saber realmente se eles estão vendendo bem aquele lá, ou se não, porque, às vezes, eles venderam dez produtos diferentes, só que esse produto está vendido separadamente como picado, eles não conseguem identificar que é o mesmo, então, para indicador é muito ruim. o que eu disse, na verdade, a gente estava falando que o contexto não era esse, eu só disse que eu acho que essa é uma ótima oportunidade para quem é formado na biblioteconomia, que é realmente constituir a organização desses ambientes, constituir um modelo organizacional de descrição de informação para esses ambientes, e aí você pode fazer, não só construir o modelo, usar vocabulário controlado, usar tudo o que a gente está acostumado, mas também dar treinamento, fazer uma porção de coisa para esses ambientes. Isso vai fazer com que esses marketplaces tenham um salto de qualidade do ponto de vista de, não só de entregar o produto para o cliente, mas também para que eles possam criar, para que eles possam compreender o que eles mesmos fazem. O contexto não era vender produto, não era esse, mas assim, era só de oportunidade do que a gente pode fazer, então, eu acho que se a gente melhorar esse processo, melhora o outro lado, então, eu quando eu vou comprar, eu quando eu vou comprar e eu consulto lá na Amazon um produto, se ele estiver bem descrito, vai aparecer para mim mais oportunidades, eu vou ver o mesmo produto vendendo por vários vendedores e com preços diferentes eu vou conseguir escolher o que é melhor, então, eu creio que isso traz ao cliente, nós do outro lado, uma vantagem, então, é o trabalho do bibliotecário, que não aparece ali, mas servindo como vantagem para a gente quanto comprador fazer isso, mas eu vejo assim, não só isso, na hora de descrever um filme no Netflix, na hora de descrever, tudo que você vai descrever, tudo que você vai representar, ele pode ser melhor descrito, melhor representado, o que a gente está acostumado a fazer na biblioteconomia faz 60 anos, faz 50 anos, mas são 60, 70 anos, pode ser levado para o contexto digital e para tudo, na hora que você vai alugar um carro no aplicativo, dá para ficar a tarde inteira falando só de coisas aqui que precisam melhorar o processo de representação para que possa oferecer o melhor serviço, qualificar os serviços que a gente tem hoje em dia, acho que eu vejo assim, um milhão de oportunidades de coisa desse tipo, por isso que eu falei da Amazon, mas é um exemplo só. Essa resposta, para mim, ilustra de forma perfeita o grande problema de chamar o bacharelado de bacharelado em biblioteconomia, certo? Eu achei um artigo dos anos 50, quando eu estava estudando biblioteconomia, que era um artigo curto de um professor americano falando assim, imagina que a área de saúde fosse organizada que nem a área de biblioteconomia, academicamente. Então, você teria, não teria faculdade de medicina, faculdade de nutrição, faculdade de enfermagem, não, teria o curso de hospital economia. onde você ia formar profissionais que trabalham no hospital. Pessoas que iam gerir as contas do hospital e pessoas que iam fazer cirurgia de cérebro. O mesmo curso. Então, na verdade, são vários problemas isso aí. Um é o problema de querer dar uma formação que cubra todos os papéis de uma pessoa na biblioteca. Mas o problema mais grave é limitar esse profissional do ponto de vista do mercado de trabalho. Ah, não, eu não preciso de bibliotecária porque aqui não tem biblioteca. Nós somos uma empresa de comércio eletrônico. Entendeu? Então, não, a gente devia ser, nós somos, profissionais de ciências da informação. É um mercado muito mais amplo. Entendeu? É por aí, eu acho. Posso aproveitar para fazer um comentário? o seminário tinha o nome, dois pontos, políticas, metodologias, e tinha uma coisa chamada em rede. Eu acho que você falou muito pouco de redes aqui. E eu queria fazer um comentário no que o Luciano falou da questão de políticas públicas e que é um, vamos chamar assim, de uma relevância que eu acho muito importante para, obviamente, educação, embora exista um movimento muito grande para privatizar a educação ou levar a educação para, como um, vamos chamar um, mais um mecanismo de, de, comércio, de gestão empresarial, de, a biblioteca, ela nasceu como uma instância pública. E o desenvolvimento dela sempre se deu por investimentos de recursos públicos, direta ou indiretamente de bibliotecas nacionais, depois de biblioteca de instituições. Claro que sempre tem as bibliotecas privadas também, do Mindlin, etc. A experiência de trabalho em rede, ela tem uma característica que se presta muito pouca atenção, que é a rede, é quando realmente é rede, ela tem capacidade de fazer gestão do que a gente chama assimetrias. Alguém tem mais dinheiro que outros, alguém tem mais histórico que outros, alguém tem menos, etc. É a rede que permite, está certo, uma projeção num teórico infinito futuro, que todos tenhamos a mesma capacidade. Quando se nega ou se dificulta ou não se preocupa com o trabalho em rede, você tem nós e eles, está certo? E a tendência é a lei de Pareto, está certo, funcionando, onde sempre vai ter um grupo, um núcleo, está certo, que domina o demais. Então, essa dificuldade que existe no Brasil e também em outros países da América Latina, de continuar uma política que existiu no passado de investimentos públicos em bibliotecas, etc., ela é muito perigosa, porque a tendência é você deixar de fazer o teu, está certo, em nome de uma centralização mais eficiente. Então, eu acho que o Cielo e outros são os últimos dos muñicanos, está certo, em trabalhar totalmente descentralizado. A gente trabalha totalmente descentralizado, a gente não tem nem papel assinado para trabalhar junto, quer dizer, todo o trabalho é baseado em adesão a princípios e etc. Isso cria um extraordinário mecanismo de sustentabilidade, está certo, que ninguém dá muita importância, por quê? Porque os mecanismos, vamos chamar, entre aspas, de monetização, funcionam de outra maneira. Então, daí vem e fala assim, ah, não, o sistema não sei qual não é público. Bom, tudo que a gente compra de informação é dinheiro público que a gente paga de empresas privadas, o que tudo bem, mas isso não pode ser alegado que você não tem que fazer os investimentos também públicos. Então, a questão de rede, ela, quando funciona, ela tem uma exigência e uma força política para que as políticas públicas se cumpram. Quando você está isolado em La Paz, em Quito, ou em São Paulo, etc., você pode até ser hábil ou ter circunstâncias que você consiga recursos, mas se você está numa rede, a capacidade de conseguir recursos é muito maior, por quê? Porque você oferece para quem tem poder, as instituições, etc., duas coisas maravilhosas. Uma, priorização de necessidades locais, obediência às condições locais e, ao mesmo tempo, fazendo parte de algo que é internacional e global. Então, eu acho que a questão de rede precisa ser mais discutida, porque a tendência na web é centralizar, 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 centralizar. Isso não é, é bom para uma determinada eficiência, mas não é bom para desenvolvimento democrático de capacidade. Perfeito. Eu queria agradecer as palestras e eu acho que eu queria fazer uma cola com que a colega passou os dados das bibliotecas, são poucas as bibliotecas que conseguem disponibilizar o catálogo junto com todo o discurso que foi feito. Talvez a pergunta que eu tinha até já foi respondida, mas só uma provocação, aí o Ramalho pode até ajudar a gente. Será que a demanda, a demanda imposta para o bibliotecário hoje, ela é muito maior do que a academia está entregando, ou seja, a grade curricular, ela não supre hoje as necessidades da gente ter catálogos da própria biblioteca, do bibliotecário que está trabalhando, ou de produzir algo que consiga disponibilizar esses metadados, de fazer integrações, será que eu vejo a Capetri Library como uma solução a isso, do tipo eu preciso ensinar o bibliotecário a armazenar os dados, a trabalhar com os dados, a produzir softwares que armazenem os metadados do catálogo, da biblioteca, que seja, vocês acham que de repente a academia está mais atrasada do que as necessidades que hoje estão sendo impostas para o bibliotecário, e por isso a gente tem esse déficit de bibliotecas que estão disponibilizando os dados. o que você acha, Luciano? Você acha que a Capetri vem como uma forma de fechar esse gap um pouco, de estreitar isso e deixar o bibliotecário, assim como também os jornalistas que também fazem uso da Capetri, você acha que isso é algo que vem para fechar essa lacuna, esse delta entre o mercado e o que a academia está formando ou o que formou, porque eu vejo que tem essa dificuldade no bibliotecário ainda de entender toda essa transformação e essa fase e eu percebo que eu certamente se eu for olhar a grade curricular eu vou ver que a grade curricular de um curso de biblioteconomia certamente não está tão alinhada ao que o mercado está exigindo hoje. Essa é uma questão complexa acho que a gente precisa conversar muito a respeito disso eu acho que pelo menos o currículo que eu tinha no curso quando eu me formei em 2011 era muito deficiente eu também discordo um pouco dessa visão de que o bacharelado em biblioteconomia não é um lugar para ensinar coisas práticas que é mais para capacitar o pensamento crítico tudo isso é muito importante mas eu ouvi demais até além da conta aqui um discurso assim não, não aqui a gente não ensina vocês a fazer essas coisas porque vocês aqui formados na biblioteconomia da USP vão ser os gestores sabe eu ouvi mais de uma vez de mais de uma professora ou professor então eu tenho essa visão eu acho isso equivocado eu acho que eu acho que existem várias coisas estruturais que levam a essa visão uma delas é a dificuldade ah, mas nós vamos ensinar Fortran sim, porque eu quero dizer o seguinte quando o curso de biblioteconomia começou a linguagem de programação mais usada era Fortran que é uma linguagem super difícil mas acontece que as coisas evoluem e tem práticas aí, por exemplo o Abel falou foi brilhante essa sua fala sobre trazer esse negócio da rede e o fato de que você falou nós não temos nem papel assinado as pessoas contribuem esse é o segredo gente do software livre e da cultura livre é o fato de que você elimina o atrito contratual então as pessoas contribuem com base numa licença que dá a todo mundo que está contribuindo e até quem não está contribuindo o direito de usar o fruto daquele trabalho colaborativo então por exemplo isso acaba tendo um efeito o software livre demonstrou o sucesso disso através do sucesso do Linux todo mundo que tem celular Android está rodando Linux o Android é um derivado do Linux a Wikipédia um exemplo maravilhoso certo de uma enciclopédia colaborativa nunca na história da humanidade existiu uma enciclopédia em mais de 200 idiomas certo e funciona tem erros tem dica a enciclopédia britânica também tem erros só que os erros da enciclopédia britânica demoram décadas para serem consertados então aí por exemplo as pessoas começam a falar nós estamos aqui trabalhando juntos mas sei lá no desenvolvimento do Linux ou ferramentas por Linux ou no Python ferramentas por Python etc e tal mas a gente percebe que tem poucas mulheres algumas mulheres infelizmente são as mulheres que percebem isso digo infelizmente porque os homens deveriam perceber isso também e aí como é que faz para resolver esse problema ah, vão começar a dar curso para as mulheres Pai Ladies Rails Girls tem um monte tem um monte de organizações voluntárias no estilo da software Carpentry mas sem inclusive uma instituição por trás que são organizações que desenvolvem material didático para ensinar qualquer pessoa a programar hoje em dia uma pessoa interessada pode aprender a programar não precisa fazer o curso de ciência da computação então é assim o curso de ciência da computação é um curso para formar o cientista da computação eu acho que todo mundo é capaz de aprender a programar eu acho que todo mundo deveria aprender a programar não porque a pessoa vai programar mas porque é um conhecimento importante para o cidadão do século XXI entender por exemplo enfim então é assim essa então como que funciona Pileides é uma organização em rede simplesmente alguém teve a ideia criou essa marca tem um logotipo bonitinho as pessoas fazem adesivos e tal as pessoas criam material didático colaborativamente vão executando os workshops vão dando um feedback de melhoria contínua e assim vai então eu acho que a gente precisa quer dizer eu senti foi o choque cultural mais forte que eu tive na biblioteconomia aqui quando eu estudei não foi a questão de banco de dados que eu citei na verdade foi um choque cultural de que eu sentia que a cultura livre não era tão disseminada na cabeça das pessoas quando eu achava que deveria ser entendeu porque as pessoas não achavam estranho que o catálogo da USP não era aberto eu achava a coisa mais bizarra do mundo entendeu então eu acho que isso é uma coisa que precisa ser mais exercitada nos nossos graduações enfatizar o poder da rede e o poder da rede se dá quando você a base dessa organização é as licenças livres de conteúdo creative commons e de software tem várias licenças open source que permitem que as pessoas colaborem sem ter que assinar um contrato mas sabendo que o fruto da colaboração vai ser aberto para qualquer pessoa usar isso aí deveria fazer parte do juramento do bibliotecário essa história então sim eu acho importante como eu falei a minha ideologia acha que políticas públicas são importantes mas eu tenho absoluta convicção que a gente não pode ficar esperando por elas uma mulher muito importante na computação que é a Grace Hopper mulher mulher que trabalhou no primeiro compilador de linguagem de programação mulher importantíssima ela tem duas frases fantásticas que tem muito a ver com o nosso contexto aqui uma delas é a pior frase do idioma inglês é a gente sempre fez desse jeito tá e a segunda é é mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão a gente tem que começar a colaborar sem perguntar pro chefinho se pode colaborar tem que começar a colaborar e daí quando tiver resultado o chefinho não vai ter como dizer não porque tem resultado acontecendo o burocrata tem a motivação de dizer não inicialmente porque ele quer manter o status quo só que depois que você faz sem perguntar e tá funcionando aquilo é o novo status quo e aí é mais fácil aí você pede desculpa ele fala tá bom mas só dessa vez entendeu porque não tem pra ele ir contra uma coisa que já tá funcionando vai contra a natureza dele entendeu então é isso aí eu queria responder isso que você perguntou porque eu acho que é importante assim eu falei sobre isso e eu e a minha compreensão sobre um curso de bacharelado em graduação de bacharelado é que ele não forma um profissional prático mas essa é a minha concepção e por que que eu digo isso não deve formar e não forma por que que eu digo isso porque eu fiz eu me formei num curso de graduação na área de computação em 2000 aprendi a programar em sei lá tinha aula de que? de clipper mas hoje hoje se programa em python o paradigma é completamente diferente então se eu tivesse aprendido só programar em clipper em 2000 eu tinha morrido agora porque não ia programar em python então na verdade assim se você for a um curso de graduação ensinar técnicas se você for ensinar uma profissão se você for ensinar ferramentas práticas e técnicas num curso de bacharelado você forma um profissional que morre daqui a 5 anos se você ensina conceito se você ensina ele conceito você ensina ética você ensina epistemologicamente as coisas você está formando um cara que consegue compreender uma mudança de uma ferramenta para outra uma mudança de uma técnica para outra e aí você faz por exemplo programar em python você pode eu vou levar o Luciano para dar um curso de python em Ribeirão por exemplo vai ser ótimo ele é melhor do que qualquer professor que eu tiver lá no curso de biblioteconomia para dar uma disciplina de python como também se eu colocar um aluno para assistir um vídeo no youtube para aprender python ele vai aprender então assim por que que eu acho que essas técnicas eu falo assim o médico formado em 1960 hoje em dia a maneira de as drogas são outras as técnicas são outras as maneiras operatórias são outras mas ele não aprendeu só isso ele aprendeu o que? ele aprendeu o que ele precisa fazer para ser um médico compreender as doenças compreender como que você faz uma anamnese ele tem que compreender a estrutura conceitual formal de uma coisa e o bibliotecário eu acho a mesma coisa para que ele possa se desenvolver com as técnicas depois essas técnicas você aprende agora você precisa estar preparado para compreender em que ponto que essa técnica é importante ou não e só para finalizar eu acho que quando a gente faz isso quando a gente ensina a pessoa a compreender a profissão que ela tem a inserção da profissão dela no mercado como que ela pode ser diferente das outras o que que o bibliotecário o que que ele tem que fazer é pensar diferente do professor readaptado porque é isso que é importante ele tem que compreender a diferença dele para dizer isso para o diretor da escola falar assim não é muito melhor eu ter um bibliotecário aqui do que um professor readaptado então assim é essa a compreensão que tem que ter numa formação de graduação isso é a minha concepção e tecnicamente a gente vai agora assim tem um detalhe aí você tem independente do que você forma na graduação você tem bons profissionais e profissionais ruins enquanto o aluno não só de biblioteconomia mas de qualquer área ficar sentado lá assistindo o professor falar e voltar para casa dele voltar amanhã na faculdade para escutar a mesma coisa e sim em qualquer área em qualquer universidade eu já dei aula na universidade particular na pública menor na pública maior já dei aula em um monte de contexto tem bons alunos que serão ótimos profissionais tem ruins alunos que serão ótimos profissionais tem bons alunos que serão péssimos profissionais agora se o cara não levanta a bunda da cadeira para fazer algo a mais do que ele está vendo na sala de aula cara para você transformar um curso de graduação para você eu estou falando que eu vou oferecer uma disciplina a partir do segundo semestre de 2020 de análise de dados essa disciplina foi proposta no começo de 2019 ou seja são dois anos para você aprovar uma disciplina optativa para ser oferecida na graduação então assim a transformação de um currículo não é uma coisa que você faz assim isso em qualquer lugar até nas particulares que é mais rápido o processo não acontece de uma maneira de uma coisa então assim a gente precisa criar outros mecanismos para também dar essa formação técnica por isso que eu disse que a gente tem as opções optativas no final pelo menos cada professor oferecer uma optativa que consiga mas eu acho muito importante que o curso de bacharelado seja uma formação humanística uma formação crítica que o cara consiga compreender o país que ele está qual é o contexto o que ele tem que oferecer quem é ele em relação ao resto eu acho que é essa a formação e a técnica depois ele vai se virar ele vai assistir o vídeo o cara que quer fazer um negócio diferente então assim eu sempre uso o Thiago como exemplo eu sempre falo para os meus alunos sigam o Thiago nas redes sociais porque ele é um bibliotecário exemplo porque sabe fazer um monte de coisa de tecnologia mas ninguém ensinou ele ele faz por quê? porque ele sai daqui ele vai lá e vai assistir as coisas vai estudar vai fazendo se não for assim isso serve para todos para todos mas essa é uma opinião muito pessoal minha então o Thiago comentou que nos Estados Unidos tem associações profissionais que complementam a formação básica do bibliotecário com especializações como marque para uma área X etc eu quero eu quero eu quero concordar e discordar porque na verdade eu concordo com a parte do discurso que você fez a respeito da pessoa que faz o curso de biblioteconomia entendeu o seu país o local onde ela se insere a sociedade a sua missão enquanto profissional tudo isso é muito importante mas pelo menos o currículo que eu fiz há pouco tempo era muito deficiente em coisas práticas que pudessem ser usadas no dia a dia e você falou o argumento um argumento que você usou que eu discordo você falou eu aprendi computação há muitos anos atrás com Clipper e hoje é Python é tudo diferente não é tudo diferente você sabe que na verdade o salto inicial de aprender a escrever um programa é meio que independente de linguagem quando você aprende uma linguagem de programação qualquer é muito simples você aprender a próxima então não Clipper e vendo slides se você não botar a mão na massa você não vai entender e eu acho que falta um pouco mais disso e é até um pouco pior porque o pouco que tinha de coisa prática de laboratório de informática era muito obsoleta a abordagem então aí sim era um desastre certo então por isso que eu acho que eu discordo de você porque eu acho que os cursos de bacharelado de biblioteconomia sim deveriam oferecer um pouco mais de conteúdo prático porque o conteúdo prático dá sustentação cognitiva para você entender a tecnologia você não vai entender tecnologia assistindo slides então é por isso então a gente discorda nesse aspecto mas o resto tudo eu concordo que faz parte do curso da formação do bacharelado essa parte do pensamento crítico e tudo mais concordo totalmente não é para transformar num curso de técnico do Senai não certo absolutamente é que tem sabe entre o preto e o branco infinitos tons de cinza e nós estamos muito perto de um extremo aqui onde o conteúdo prático que tem é pouco e de má qualidade pelo menos era o cenário há 10 anos atrás vai ver que aconteceu uma revolução e hoje o curso está super moderno mas não tem como discutir uma coisa que você está falando porque eu não conheço sim que é o curso de biblioteconomia que você se formou estou dizendo do modo geral como os cursos de graduação como eu vejo os cursos de graduação que eu acho da importância da gente ter esse tipo de formação e acho que agora acho que a informação que essa esse esse salto de patamar tem que estar na pessoa a pessoa tem que ir atrás mesmo que ela não seja vendo mas ela pode fazer um curso ela pode fazer um curso em algum lugar um treinamento eu acho que não é função de um curso de graduação treinar tecnicamente então assim eu acho que em todas as áreas não é só na biblioteconomia eu acho que de um modo geral não é função de um curso de graduação ensinar uma técnica específica ou uma não sei que seja uma técnica fundamental mas ensinar uma ferramenta específica ou ensinar algo muito específico então assim eu acho que isso é porque isso morre morre em dois três anos agora a gente precisa agora a gente precisa ter uma grade atualizada entregar um conceito legal hoje em dia está se falando da biblioteca digital em vez de estar falando da biblioteca normal isso sim isso é parte porque isso é parte do conceito o que eu não concordo é com a questão de você ensinar uma ferramenta ou você ensinar uma técnica que é muito específica sim mas a questão é a seguinte a ferramenta como veículo ou a ferramenta como fim por exemplo um livro que eu acho excelente que inclusive é Creative Commons vocês podem procurar chama Pense em Python mas na verdade não é um livro que ensina Python é um livro que ensina a programar ele enfatiza isso muito claramente e essa é a ideia do livro o nome original desse livro inclusive chamava Pense como um cientista da computação mas era meio assustador ele renomeou para Pense em Python então é isso uma coisa é eu não quero ensinar você a usar o software Despace o Despace especificamente não nós vamos usar o Despace como veículo para pensar a respeito desse tipo de software de gestão de repositório aí sim mas é porque se você não tem essa coisa prática eu fiz uma matéria na Poli de um professor visitante chamado Etienne Delacroix que me marcou muito eu não era eu fiz um aplicativo na Poli quando eu fazia biblioteconomia e o Etienne falava assim que um dos problemas do Brasil aqui no Brasil ele falava com aquele sotaque belga nós temos o problema da cultura do comentário as pessoas aqui na academia aprendem a comentar entendeu por exemplo o curso de história uma amiga minha que é doutora em história falou assim na história ninguém faz história na história só se faz historiografia que é ler o que outros historiadores fizeram ninguém vai atrás de fonte primária ninguém vai atrás de abrir gaveta para ver as cartas entendeu que foram escritas entre pessoas que eram comerciantes de escravos não as pessoas vão atrás da bibliografia que tem sobre aquele assunto a historiografia que é uma cultura do comentário em humanas e eu acho problemático na minha visão o curso que eu fiz poderia ter sido mais prático mas mais prático de uma forma mais inteligente sem confundir ensinar uma ferramenta como ensinar a ferramenta e sim usar a ferramenta como um veículo para entender conceitos computacionais que precisa ter um veículo computacional eu acho difícil ensinar a programar sem ter um computador para a pessoa programar entendeu sem ter uma linguagem tem que escolher uma linguagem certo aí é isso tem que ensinar como funciona um banco de dados tem que escolher um banco de dados e é isso aí ensinar um sistema de repositório e assim por diante mais alguma pergunta tem mais alguma que aí a gente precisa dar uma encerrada que eu tenho mais uma apresentaçãozinha rápida para vocês na verdade acho que é mais um comentário do que uma pergunta porque como o colega mencionou a minha fala o dado que eu falei sobre a publicação de catálogos online talvez trazer alguns dados complementares para a gente entender esse cenário porque claro que a formação do profissional é uma questão e aí dentro da pesquisa por exemplo a gente tem um módulo inteiro só sobre digitalização de acervos e que a gente vê que a principal dificuldade que os gestores relatam é a formação é a existência de uma equipe qualificada que saiba trabalhar com esses processos só não perde para a questão do financiamento mas enfim é uma das principais dificuldades só que assim tem outras questões que não estão relacionadas só a essa questão da apropriação das tecnologias ou da qualificação dos profissionais a gente está falando de um contexto que um terço das bibliotecas públicas brasileiras não tem acesso à internet entendeu então assim tem questões de infraestrutura que são até anteriores a essa questão da formação então acho que é mais para trazer um complemento assim para a gente entender esse cenário a gente está num seminário sobre bibliotecas digitais é claro que a gente está em São Paulo numa instituição que é referência mas isso a nível nacional é muito mais complexo e aí enfim quem tiver interesse em conhecer a pesquisa saber mais está tudo disponível no site do cetic.br e todos os indicadores enfim as publicações estão todas à disposição também obrigada tá ótimo obrigado gente que eu tive gente então eu eu a gente eu 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 Obrigado.